Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera hoje eu vou falar sobre o novo episódio de Dragon Ball Super, episódio que passou domingo no Crunchyroll, no episódio 124 de Dragon Ball Super, tá? Esse vídeo vai ser bem similar aos vídeos de The Walking Dead que eu faço aqui falando sobre o último episódio. Eu fiz um vídeo falando que tinha terminado de ver tudo Dragon Ball Super e aí eu perguntei se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo comentando o episódio novo, todos vocês em peso falaram que sim, então vamos ver se vocês gostam desse vídeo. É o seguinte então, eu vou comentar sobre o episódio, vou falar o que aconteceu no episódio, então vai ter spoilers se você não viu o episódio 124 de Dragon Ball Super, então fique ligado que terá spoilers aqui. Bom galera, esse episódio foi baseado na batalha entre Gohan, Frieza e Dispo, né? Vamos lembrar que o time da Terra que até o início desse episódio era Frieza, Gohan, Droid 17, Goku e Vegeta, né? E o time do outro universo que sobrou também era Toppo, Dispo e o Jiren. Lembrando que se o torneio acabar agora, o universo 7, que é o universo do Goku e seus amigos, ganha porque tem mais gente. Então qualquer um que foi eliminado do outro lado, eles estão na vantagem, se eles perderem um pra eliminar um do outro lado, tá tudo na vantagem. O problema é que os caras que sobraram são brabos, a gente já viu a luta que o Toppo teve contra o Goku, né? Naquela luta demonstração que teve, foi complicadíssima pro Goku, obviamente o Goku é superior, mas Toppo é brabo, o Jiren é impossível de derrotar e o Dispo já mostrou, já lutou contra muita gente aí, ganhou quase tudo, ele é brabo. E aí começa a luta dele com o Frieza e aí é aquela parada, o Frieza vai administrando e aí ele fala, você é muito fraco, eu vou virar o Dourado, virou o Dourado, vou te espancar. Só que o Dispo tinha um poder escondido que ninguém sabia e que ele era mais forte do que o Frieza e começou a dar porrada no Frieza, óbvio que esse poder que o Dispo despertou, o Dispo despertou, bom, ele despertou é um troço que deve cansar ele muito, mas ele usou na hora certa. E aí o Gohan entrou na batalha também, o negócio é que o Dispo era rápido demais, ele é muito mais rápido que o Frieza e que o Gohan, e aí o Gohan elabora uma estratégia, né? Que é a estratégia do Frieza usar uma técnica pra fechar o cerco enquanto o Gohan luta com ele. E deu muito certo, eu acho que foi, eu acho que essa luta foi muito legal e é aquela parada, né? Os episódios do Dragon Ball Super, eles tentam equilibrar, entre enrolar e acontecer alguma coisa. Nesse torneio, como tinha personagem demais, não tinha um episódio que alguém não era eliminado, poucos eram episódios que ninguém fosse eliminado. E nesse episódio foram eliminados os dois, né galera? O Gohan lutou contra o Dispo, mas a gente sabe que o Gohan não tá no auge da força dele. É há pouco tempo que ele voltou a treinar, então o Gohan tem aquela força natural dele, aquele poder todo que ele já tem, e ele tá, eu já ouvi muita gente falando, pô, o Gohan não tá virando nem Super Sardin. Não galera, o Goku tá na versão Mystic, o Gohan, cara, tá na versão Mystic Gohan, que é depois do Super Sardin 2, é mais forte que o Super Sardin 2 dele. E é com cabelo preto mesmo, então ele tá no poder máximo que ele pode até o momento. Eu gostaria muito daqui pra frente, depois, né, nos episódios aí, sei lá, se o Dragon Ball Super realmente for continuar, a gente vê o Gohan treinar e ficar mais forte, sei lá, pelo menos o Super Sardin 3, ou então virar o Super Sardin azul, né? Pô, o Gohan é brabo, moleque, ele poderia ter mais poder. E ele, mas ele foi muito inteligente na luta ali, o Freeza usou uma técnica muito sinistra ali pra prender, né, o Dispo e o Gohan numa área, ficaram lutando, funcionou, só que o, realmente, se você for ver, o Freeza tava controlando uma quantidade de energia absurda e ficou por um tempo enorme ali, e o Dispo tava tomando um pau, mas quando ele consegue, quando quebra aquilo ali, o Dispo volta a poder ter a velocidade dele e ele ia conseguir derrotar o Gohan. Só o Gohan vai lá, agarra ele, pede pro Freeza dar uma porrada e os dois caem. E aí eles perdem o Gohan e perdem o Dispo, o que ainda é válido, porque agora são 4 contra 2. O outro universo só tem o Top e o Jiren. E, assim, o Top é forte? É. Mas ele não tem como dar conta do Android 17, Freeza, Goku e Vegeta. Não dá pra ele. Então a gente vai ver, assim, o próximo episódio já foi revelado que vai ser uma luta contra o Top, apesar do Jiren estar ali. O negócio é que o Jiren, ele é meio... ele é muito sinistro, né? Ele é impossível derrotar. Como? Não consigo imaginar. Como a gente pode derrotar o Jiren, baseado no que a gente já viu. Mas o Jiren, ele é meio, meio, meio cuzão, tipo, ah, não, você não é forte o suficiente pra lutar comigo. Ele não tá jogando na regra do jogo, ele tá jogando na própria regra ali, só que a regra do jogo pode derrotar ele. Então, assim, a minha especulação, eu acho ainda, é que eles vão derrotar o Top e talvez não percam ninguém. Fique 4 contra 1. E o Jiren vai lá e um por um ele vai mandando embora. Aí sobra ele o Goku, sabe? E aí, eu acho que o tempo vai acabar e vai empatar. E aí, deve ser, aí acaba o tempo e, tipo, é uma luta, quem ganhar ali leva, entende? Eu, assim, minha especulação é essa. Não sei se isso vai acontecer. Só sei que, cara, como sempre, o Freeza pra mim rouba a cena. Eu acho que ele é incrível. O dublador do Freeza japonês é maravilhoso. É uma coisa incrível. Ele rouba todas as cenas que ele tá. E foi legal ver ele trabalhando junto com o Gohan. É óbvio que o Freeza tem uma outra intenção, né? Ele tá querendo a Esfera do Dragão pra... Você viu que ele falou com o Dispo. Ele falou, pô, se vocês ganharem, me ressuscita que eu, pá, ajudo vocês. É um filho da puta. Mas eu sabia na hora que ele falou aquilo que o Dispo não ia aceitar. Porque a tropa da galera do universo do Jiren lá é a tropa da justiça. Eles lutam pelo bem e tal. Eles nunca iam fazer um acordo com alguém, né, tão salafrário como o Freeza. Então, o Dispo não aceitou. E aí eles derrotaram o Dispo e o Gohan foi embora também com isso. Estamos chegando ao fim. Só faltam sete episódios, né? Episódio 125, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Sete episódios. Só faltam sete episódios pra acabar o Dragon Ball Super. Pelo menos, por enquanto, né, que a gente saiba. Então, né, vamos ver o que vai acontecer nesses sete episódios. Tem muita coisa pra acontecer. E eu realmente espero que quem ganhe, seja o time do Jiren ou o time do Goku, eles peçam pra ressuscitar os outros universos, né? Porque, vamos combinar, a galera da Terra é do bem, né? A galera do universo do Jiren também. Então, eles podem fazer isso. Vamos, pô, sei lá quantos bilhões de pessoas foram mortas, né, com esse desaparecimento dos universos. Podem desejar pra ressuscitar todo mundo. Eu tomara que eles façam isso, porque tem muito personagem irado em diversos universos. E a parada é essa, tipo, a gente, pro Dragon Ball Super continuar, tem que ter essa coisa dos universos. Tipo, não tem mais ninguém no universo sete que é páreo pro Goku e pro Vegeta. Então, tem que ser uma coisa mais abrangente assim, né? A gente já viu essa parada dos universos em vários. Primeiro foi Deus e Destruição, aí depois teve o Goku Black e coisa e tal. Então, vamos esperar pra ver. Eu gostei desse episódio bastante. Vamos ver o que vai acontecer pros próximos. E eu ainda quero ver o Android 17 brilhar mais, tá? Porque o Android 17 brilhou muito. Pra mim, ele é o grande destaque do sétimo universo. Pra mim, é o Android 17. Eu não sei quantos ele derrubou, mas ele eliminou muita gente. E ele tá lutando fino. Eu quero ver ele brilhar ainda. Eu quero ver ele brilhar. Não quero ver ele ser eliminado. Ah, se o Android 17 brilhar mais ainda. Vamos ver se a gente vai ter isso nos próximos episódios. Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clica no gostei e comenta aqui embaixo. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho